Boa tarde, nós saudamos a todos vocês que nos assistem no canal do TeconSai no YouTube. Meu nome é Marcos Antônio Gomes Brandão, eu estou hoje representando a coordenação geral de pós-graduação da Escola de Enfermagem Ananeri da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na pessoa do seu coordenador, o professor doutor Rafael Celestino da Silva, que se encontra impedido na data de hoje de estar nesse evento, mas envia uma saudação a todos que participam, desejando que o evento seja realizado da melhor forma possível e que produza os melhores resultados. Eu venho, então, anunciar a realização da mesa redonda, metodologias, estratégias e impacto da simulação nas habilidades técnicas e não técnicas. Essa mesa redonda faz parte da série de mesas redondas, denominada Concepções e Tecnologias para a Sistematização da Assistência de Enfermagem. Hoje, nessa mesa redonda de hoje, nós recebemos a parceria da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Portugal, na pessoa da doutora Verônica Rita Dias Coutinho, que é a professora de junto desta conceituada universidade. E sem mais demoras, eu vejo que a nossa audiência, que aguarda ansiosamente a realização do evento, dessa mesa redonda, eu gostaria de agradecer, tanto a Escola de Enfermagem Ananeri, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, quanto a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, da Universidade de Coimbra, pela oportunidade de realização desta parceria na mesa redonda. Nós agradecemos, então, aos dois países envolvidos, o Brasil e Portugal, e agradecemos a toda a audiência que nos acompanham agora e que terão oportunidade, tanto de assistir, como se manifestar no chat. E sem mais demoras, eu queria passar a palavra para a doutora Ingrid Regia Jerônimo, que fará a composição desta mesa. Doutora Ingrid, é uma satisfação recebê-la e tenho uma honra de passar a palavra, já despedindo-me e desejando uma boa tarde de trabalhos profícuos para todas e todos. Obrigado. Obrigada, professor doutor Marcos Brandão. Muito boa tarde a todos e todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao convite por estar moderando essa mesa. dizer que é um prazer, né, estar falando da simulação e estar compartilhando um pouco de algumas experiências, tanto no âmbito da academia, quanto no âmbito da educação em saúde e da formação de profissionais, né. Então, gostaria de agradecer pelo compartilhamento do conhecimento, pela oportunidade de discutir aspectos tão relevantes, né, sobre as estratégias, metodologias e o impacto da simulação nos serviços de saúde. E para compor essa mesa, eu vou chamar alguns palestrantes. A gente vai ter hoje a presença do enfermeiro mestrando Hudson Carmo de Oliveira. O Hudson, que é graduado pela Escola de Enfermagem Ananeri, atualmente cursando mestrado pela Escola, né, com ênfase na prática deliberada por ciclos rápidos. Ele também cursa especialização em enfermagem intensivista e didática em metodologias ativas para aprendizagem. Muito obrigada, Hudson, pela sua participação. Eu gostaria de convidar também a enfermeira Lucimar Casimiro de Souza. Muito boa tarde, Lucimar. A Lucimar também é graduada, né, em enfermagem pela Universidade do Grande Rio, com especialização em enfermagem e neonatologia. Atualmente, é enfermeira educadora da Gerência Nacional de Educação Corporativa da United Health Group Brasil, do Hospital Samaritano. E instrutora de suporte básico e suporte avançado de vida da American Heart Association. É muito prazer, Lucimar. É uma honra também estar nesse momento compartilhando essa mesa com vocês. A gente... Também vou anunciar, para compor essa mesa, a professora, a nossa convidada internacional, a professora Verônica Rita Coutinho. A professora Verônica, que é especialista em enfermagem médico-cirúrgica, possui doutorado em ciências e enfermagem pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, e atualmente é professora adjunta da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, onde eu tive a oportunidade de estar participando um pouco das atividades de assimulação que foram desenvolvidas no meu estágio de sanduíche em Portugal. E para fechar a nossa mesa, eu também convido a professora doutora Juliana Faria Campos. A professora Juliana atualmente é professora adjunta do Departamento de Enfermagem Fundamental da Escola de Enfermagem na NERI, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadora do Grupo de Pesquisa Tecnologias e Concepções para a Sistematização da Assistência de Enfermagem, e coordenadora do Laboratório de Habilidades de Multiusuários do Centro de Ciências da Saúde, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, dizer que essa nossa mesa redonda tem como titulação, como discussão as metodologias, as estratégias e impactos da simulação no desenvolvimento de habilidades técnicas e não técnicas. Mais uma vez, eu agradeço a todos os participantes, agradeço pela audiência, pedir para as pessoas que estão nos acompanhando na live, que curtam e que se inscrevam no canal do Teconsai, e sem mais delongas, também vou iniciar a nossa apresentação com o enfermeiro Hudson e com a enfermeira Lucimar. Acho que vocês estão vendo, né? Bom, primeiramente, boa tarde a todos, obrigado mais uma vez, agradeço ao grupo de pesquisa, Teconsai, pela oportunidade de estar aqui hoje falando um pouco o que eu tenho estudado no mestrado. Eu vou dividir esse bloco com a minha amiga enfermeira Lucimar Casimiro. Vamos voltar aqui rapidinho. Ficou lá embaixo. Agora é assim. Apresentação correta. Então, a enfermeira Lucimar Casimiro, e a gente vai falar da prática deliberada em ciclos rápidos, que é o que estamos estudando no mestrado. E aí a gente vai ver que isso está inserido no desenvolvimento de habilidades técnicas. Então, para a gente começar, eu trouxe uma pergunta. Afinal, o que é a prática deliberada em ciclos rápidos, que é carinhosamente conhecida como PDCR? A PDCR é uma estratégia de simulação, a gente pode ver aí, e ela tem foco na aquisição de competências. Mas é uma competência com maestria, ou seja, é um desempenho de alto nível, de alto padrão, né? Como a gente faz uma analogia com um atleta de alto padrão, aquele que treina muito, que é profissional. Então, essa estratégia, a PDCR, foi criada em 2014 num ambiente de residência pediátrica da Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Os autores que criaram essa estratégia perceberam que os residentes não tinham um rendimento muito satisfatório na reanimação cardiopulmonar, tanto no suporte básico como no suporte avançado de vida. Então, eles resolveram reformular o currículo do programa de residência para aperfeiçoar a aquisição de habilidades, principalmente aí da reanimação. Bom, agora que nós já entendemos que a PDCR é uma estratégia de simulação, a gente vai tentar analisar o nome que foi dado para a estratégia, né? Prática Deliberada em Ciclos Rápidos. E a gente percebe que as duas primeiras palavras formam um termo. E esse termo, na verdade, é um conceito. Então, resumindo esse slide, a Prática Deliberada em Ciclos Rápidos é uma estratégia de simulação, mas o termo Prática Deliberada é um conceito, ok? Então, agora a gente vai falar um pouco, rapidamente, sobre a Prática Deliberada, que é um conceito estudado desde a década de 80 em algumas pesquisas sobre aquisição de habilidades, pesquisas de aprendizado, principalmente aprendizado motor. Bom, a Prática Deliberada, ela é definida, então, como algumas atividades específicas que melhoram o desempenho de uma pessoa, né? De um indivíduo. O principal autor é o Erickson. Como eu falei, ele estuda isso desde a década de 80 e ele descobriu que as pessoas conseguem melhorar a sua performance, o seu desempenho, quando são submetidas a alguns fatores. E esses são os fatores que aparecem aí. O primeiro é ter uma tarefa com objetivo definido. A pessoa também precisa estar motivada para melhorar, precisa receber informações, né? Que a gente chama de feedback. E precisa ter uma vasta oportunidade para repetir aquela tarefa e assim gradualmente ir refinando o seu desempenho. Todas essas informações foram retiradas de um estudo do próprio Erickson publicado em 2008. Quem quiser acessar esse estudo pode escanear aí o QR Code. Bom, mas a gente fica se perguntando de onde surgiram os ciclos rápidos, né? Da PDCR. Bom, a gente pega o conceito de prática deliberada que está aí no slide, a prática deliberada, que é um conceito mais abstrato, né? E aí a gente acrescenta algumas características que vão dar uma forma, vão estabelecer uma dinâmica para essa estratégia de simulação. Essa característica, na verdade, é o ciclo rápido, que é uma rápida transição entre os feedbacks que são recebidos, que são dados pelo treinador e recebidos pelo participante, e as tarefas de um caso clínico. Então, eu monto um caso clínico e divido em ciclos. E esses ciclos são divididos em tarefas. O participante, então, vai cumprir essas tarefas. Porém, ele vai ser interrompido em alguns pontos críticos, que são pontos cujo erro causaria um dano, um problema. Então, ele precisa ser consertado. A interrupção é exatamente para dar um feedback, para dar uma informação sobre aquilo e pedir depois que o participante volte a realizar aquela tarefa até atingir a maestria. Ou seja, o caso clínico, ele é explorado até atingir um alto nível de performance. E aí a gente vê que essa junção resulta, né, é igual à prática liberada em ciclos rápidos. Bom, nesse slide, a gente pode ver a dinâmica do ciclo rápido, né, onde a gente tem uma interrupção, depois o fornecimento de um feedback, e aí segue para o... a gente convida o participante a voltar 10 segundos no tempo e realizar novamente a tarefa. E aí a gente encerra o ciclo com ele fazendo novamente. Aqui é importante dizer que o feedback da PDCR é classificado como direcionado, como está escrito aí, feedback direcionado. Ou seja, a gente não faz perguntas para o participante, né, o que você acha, o que você faria de melhor nisso ou naquilo. Não. Na PDCR, a gente dá a resposta para o participante. Vou tentar dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos imaginar que um aluno está sendo treinado com a PDCR num cenário de reanimação cardiopulmonar. E que, no reconhecimento da parada, ele resolve checar o pulso, né, ele vai reconhecer e checa o pulso. Mas ele pega o pulso radial. A gente sabe que essa não é a melhor recomendação. Então, ao invés de deixar isso passar e corrigir lá depois, a gente interrompe na mesma hora. A gente interrompe da seguinte forma. Vamos interromper. De acordo com a American Heart Association, a pulsação na parada cardiorrespiratória deve ser realizada através do pulso carotírio. Volte 10 segundos e faça novamente. Então, ele volta a treinar já com essa informação mais correta. Então, a gente percebe que na PDCR o treinador tem que dominar o assunto que está sendo treinado e também precisa dominar a estratégia, a própria aplicação da PDCR. Esse gráfico pode ser encontrado num artigo que nós publicamos recentemente na Revista Brasileira de Enfermagem. Quem quiser acessar e ler o artigo pode escanear aí o QR Code. Bom, a gente entra agora num aspecto mais conceitual da PDCR e vamos falar sobre os princípios. O primeiro princípio que é esse que está aí o número um é a maximização do tempo em prática deliberada. Isso significa aproveitar o máximo do tempo treinando. Como a gente fala maximização do tempo é treinando, é estar com a mão na massa, repetindo e refinando o desempenho. Lembram dos quatro fatores da prática deliberada. Então, repetindo e refinando o desempenho, recebendo feedbacks, estando motivado para melhorar e cumprindo as tarefas que têm objetivo bem definido. Bom, ainda nesse primeiro princípio, a gente tem alguns conceitos, né? É um princípio que tem conceitos nele, que a própria Hunt, Elizabeth Hunt, que é a principal autora da PDCR, ela cita. Ela cita esse conceito de superaprendizado, que é um aprendizado que vai além do comum, não é um aprendizado simples, ele ultrapassa, ele é super. Ela também cita a automatização, que seria alcançar um desempenho automático, fazer aquela tarefa automaticamente, porém, fazer automaticamente, mas da forma correta. e além disso, criar memória muscular, ou seja, acostumar o músculo a fazer o correto. Quando a gente fala de automatização também, a gente diz que alcança o estágio autônomo da aprendizagem motora. Isso é uma questão mais teórica, né? Bom, vamos passar para o segundo princípio, que é o feedback com evidência. Eu cheguei a falar um pouco disso no slide anterior quando dei o exemplo da American Heart Association, né? Eu falei assim, de acordo com a American Heart Association. Ou seja, os feedbacks da prática deliberada de ciclos rápidos devem ter embasamento científico. Eles têm que ter evidência, ou então ser provenientes do consenso de especialistas. Também, isso é aceitável. Quanto ao terceiro princípio, que é a segurança psicológica explícita, eu arrisco dizer que talvez seja o mais importante da PDCR, porque a gente precisa garantir uma parceria, precisa garantir uma segurança no participante. Por que que eu digo isso? O que que isso significa? Não se pode iniciar o treinamento com a prática deliberada em ciclos rápidos sem garantir isso. a gente tem que conversar, explicar para o participante como é esse treinamento, dizer que ele vai ser interrompido diversas vezes, mas que isso não é ruim, que isso é importante para ele alcançar um desempenho com maestria, para ele consertar o erro exatamente na mesma hora, para ele não acostumar a fazer errado, para ele acostumar a fazer o certo. Então, ele vai ter um desempenho de alto nível sem erros. O participante precisa ter em mente que essas interrupções são necessárias e que o instrutor ele não está ali para avaliar, isso a gente sempre fala também nos treinamentos com o PDCR. Eu não estou aqui para te avaliar, estou aqui para construir junto com você um desempenho de alto nível. E aí, como eu já falei no início da apresentação, em analogia, é como formar uma parceria parecida com a de um treinador e o seu atleta. Eles têm um vínculo bem próximo, né? E a Elizabeth Hunt, inclusive, chama isso de um estilo de coaching, né? Se ando pegando o coach, né? Se ando treinador em inglês, né? E por que que isso é necessário? Para que não haja resistência nos feedbacks recebidos. Se ele recebe o feedback com resistência, a gente quebra a parceria, a gente quebra a PDCR, ela não funciona. Então, por isso que eu arrisquei, né, dizer que é o mais importante. Bom, acho que eu falei bem rapidinho essa primeira parte da PDCR. Agora eu vou passar a palavra para a minha amiga, minha grande amiga e do mestrado, a enfermeira Lucimar Casimiro, que vai mostrar os estudos com o PDCR. Olá, boa tarde a todos. É um prazer dar continuidade após falarmos um pouquinho do que nós temos estudado no mestrado. Eu agradeço ao TECONSAI, o nosso grupo de pesquisa e a todos que estão nos assistindo, em especial a professora Verônica por estar conosco também nessa mesa redonda. Como o Hudson já trouxe, né, o conceito, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns estudos que são importantes e relevantes na pesquisa de PDCR. O estudo em tela é um dos primeiros, foi o primeiro estudo de 2014, é o estudo principal que a gente diz que foi criado por Hunt, na verdade, no âmbito de treinamento de ressuscitação cardiopulmonar. Pode passar, por favor. Lucimar, vamos interromper? O objetivo desse slide é mostrar os resultados de melhoria nas habilidades dos residentes após o treinamento com PDCR. Então, por favor, volte 10 segundos e fale novamente. Ok, Hudson. Então, novamente, esse estudo em tela é um primeiro estudo, o estudo original de Hunt de 2014, onde ela evidenciou após o treinamento utilizando a PDCR que houve melhora nos marcadores do treinamento de ressuscitação cardiopulmonar do suporte básico e do suporte avançado. Ela conseguiu evidenciar nesse estudo que os alunos treinados com PDCR, eles fizeram reconhecimento da parada cardíaca em menos de um minuto e atuação do atendimento à vítima e ainda teve-se uma redução da pausa pré-choque após o diagnóstico de fibrilação ventricular. Gostaria de compartilhar com vocês também que a gente está deixando o QR Code na tela para que vocês possam acessar o artigo na íntegra e fazerem a leitura posteriormente. O próximo estudo por favor é um estudo também no âmbito de ressuscitação cardiopulmonar um estudo de 2017 que mostra a diminuição do tempo de ação para o início das compressões torácicas. é um estudo bem relevante onde houve um aumento da equipe que foi treinada e diminuição no descuido na utilização de equipamentos importantes para a segurança para a qualidade da RCP que é a prancha rígida são alguns equipamentos de parte ventilatória então esse estudo é bem interessante e relevante. Lucimar, vamos interromper? É importante ressaltar nesse estudo que ele comparou o treinamento com o PDCR e um outro treinamento de um curso padrão da American Heart Association então volte 10 segundos e fale novamente. Ok. Então esse estudo em tela ele nos mostra que em 2017 Hunt comparou a estratégia de reanimação intra-hospitalar utilizando a estratégia de PDCR comparado à estratégia do curso de ressuscitação cardiopulmonar avançada tradicional da American Heart Association Nesse estudo ele é bem relevante e interessante porque em seus resultados mostrou que os alunos que foram treinados com o PDCR tiveram um desempenho maior comparado aos treinados em relação ao curso da American Heart Association por que que a gente conseguiu avaliar isso na evidência né mostrou-se a diminuição no tempo de reconhecimento da parada e pro início das compressões torácicas teve um aumento no desempenho dessa equipe que foi treinada com o PDCR além de um descuido menor na realização na colocação da prancha rígida na utilização de equipamentos então foi mais um estudo relevante no âmbito de ressuscitação cardiopulmonar utilizado por antes para os residentes de pediatria pode passar como vocês puderam observar nós fizemos uma pequena degustação da prática deliberada em ciclos rápidos o Hudson como o meu treinador e eu como uma aluna explicando para vocês que nós já tínhamos feito uma segurança psicológica já tinha sido garantido essa segurança como ele havia falado anteriormente porque isso é importante para que o aluno não se sinta se sinta constrangido não consiga desenvolver aquela habilidade no qual ele está sendo treinado além do mais como vocês puderam observar ele me deu um feedback direcionado um feedback direcionado na tarefa e no objetivo definido para aquele aprendizado e eu tive a oportunidade de treinar novamente a oportunidade de fazer o certo e de falar o resultado e a evidência dos estudos que foram mostrados anteriormente mais um estudo assim como nós muitos pesquisadores após conhecerem a PDCR após lerem os artigos e analisarem os resultados começaram aqui no Brasil também a estudar a PDCR esse artigo de prática deliberada em ciclos rápidos uma estratégia moderna de simulação foi escrito por alguns autores de simulação do hospital Albert Einstein é um estudo de revisão onde ele mostra a aplicabilidade da PDCR principalmente no âmbito de ressuscitação cardíaco-pulmonar como vocês já viram em tela nos artigos anteriores a gente expõe também o QR Code aí do lado direito da tela de vocês para que vocês possam depois dar uma acessada e fazer a leitura e ter um conhecimento maior da PDCR e o que nos levou a estudar a PDCR aonde a PDCR está inserida no nosso grupo de pesquisa principalmente no TeconSci na nossa vertente de simulação nós tivemos bastante interesse em começar a pesquisar em outras habilidades a não ser ressuscitação cardíaco-pulmonar e eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o meu estudo do Hudson inclusive vale reforçar que Hunt ela indicou ela indica que a PDCR seja que seja feito estudos da PDCR em outros âmbitos em outras áreas e foi nesse gancho que a gente começou a estudar sobre a prática deliberada em ciclos rápidos eu no meu estudo na minha dissertação é um estudo experimental no qual eu utilizo a PDCR para treinar profissionais de enfermagem na habilidade técnica de função venosa periférica sem muitos spoilers né eu acredito que serão frutos muito bons da nossa dissertação tanto da minha quanto do Hudson e vocês terão prazer depois de fazer a leitura e de prosseguir também nos estudos o meu amigo Hudson ele estuda autoadministração de insulina também aplicando a PDCR e nós acreditamos que a gente está nesse caminho sugestivo que Hunt indicou né testar a PDCR em outras habilidades técnicas e a gente tem visto um ganho muito grande e além do mais uma as pessoas que estão conhecendo né a PDCR vontade de fazer mais de treinar mais com o PDCR então a gente compartilha esse momento aí um pouquinho da nossa pesquisa com vocês em tela um recente artigo publicado na revista brasileira de enfermagem o Hudson comentou anteriormente também tem o QR Code é um estudo que foi realizado pelo Hudson pela nossa professora doutora Juliana pela mestranda Taina e por mim onde a gente indica né sugere o treinamento de equipamento de proteção individual nesse contexto da pandemia de Covid-19 utilizando prática deliberada em ciclos rápidos quando vocês fizerem a leitura vocês vão poder ver que a gente indica a gente nós colocamos um checklist para que seja treinado a paramentação e disparamentação para o atendimento no Covid a gente mostra o passo a passo de como fazer isso então é com muita alegria assim que a gente compartilha esse artigo bem recente eu acredito que gerará muito aprendizado para vocês e até para aplicabilidade na prática diária de quem está assistindo dos outros grupos de estudo relacionados à prática deliberada em ciclos rápidos já chegando já chegando ao término desse nosso momento em falar da PDCR já aproveitando o gancho da próxima palestra da nossa professora doutora Verônica que falará de debriefing a gente faz uma comparação na prática deliberada em ciclos rápidos como podemos ver nós precisamos fazer repetição de tarefas para criação de memória muscular precisamos do máximo de hands-on a mão na massa acompanhar no caso quem for o treinador aquele aluno fazendo com que ele se sinta à vontade para aprender respeitando a responsabilidade que a gente tem em relação a fazer toda a parte psicológica dele ficar ok para que ele dê prosseguimento não se sinta inibido os treinamentos eles precisam ser em cenários técnicos onde a gente tem uma resposta rápida uma resposta direcionada e baseada em evidências já na simulação com debriefing nós vamos ouvir ainda melhor daqui a pouco mas se tem uma discussão crítica reflexiva uma auto percepção do aluno que está sendo treinado por conta dos cenários e uma possibilidade de treinar habilidades não técnicas diferente do que a gente tem visto e tem estudado na PDCR então eu encerro aqui a minha fala estão aqui as referências para que vocês possam também acessar todo o material que nós construímos essa apresentação agradecer novamente a todos que estão nos assistindo ao nosso grupo de pesquisa até como sai muito obrigada e eu passo agora a palavra para a nossa professora doutora Ingrid moderadora dessa mesa muito obrigada enfermeiro Zudson enfermeira Lucimar dizer que foi inovador e super construtivo a estratégia que vocês utilizaram então para quem não pôde assistir no início eles aplicaram os princípios da prática de PDCR na apresentação dos slides isso já tinha sido pré-combinado então foi uma estratégia bem interessante porque a gente já começou a fazer um pouco da degustação da PDCR nesse momento eu também sou suspeita para falar da estratégia porque tive a oportunidade de já acompanhar alguns resultados desse trabalho e dizer que vocês estão de parabéns na apresentação de vocês podendo demonstrar para a gente algumas bases conceituais o passo a passo qual a estratégia que a gente vai utilizar para aplicar na nossa população e baseado nessa apresentação de vocês eu tenho várias perguntas aqui na verdade choveu pergunta aqui no canal a gente se compromete com as pessoas em fazer uma resposta no segundo em oferecer uma resposta no segundo momento a gente não vai conseguir abordar todas as perguntas em função do tempo mas tem duas perguntas que estão interligadas e eu vou fazer aqui no início para ver se a gente consegue responder um pouco algumas inquietações que estão surgindo aqui então o professor Silvio ele pergunta como é o processo de demonstração prévia da técnica pelo tutor se ela é realizada em grupo se ela pode ser realizada no mesmo dia e na mesma linha dessa pergunta a professora Flávia Camerini muito obrigada pela participação professora Flávia ela também pergunta se tem um número máximo de vezes que o instrutor pode interromper esse aluno então Lucimari Hudson é a palavra de vocês ok está aparecendo a pergunta aqui como é o processo de demonstração prévia da técnica pelo tutor é realizado em grupo no mesmo dia bom quando a gente aplica quando eu aplico o PDCR eu simplesmente explico antes isso faz parte da segurança psicológica que é um dos princípios da PDCR a gente explica como é o treinamento mas a gente não demonstra o treinamento em si como eu trabalho com pacientes às vezes a gente precisa demonstrar alguma parte da própria técnica o feedback dito às vezes não é o suficiente então não tem problema de demonstrar por exemplo eu trabalho com administração de insulina então a forma de pegar de aspirar a insulina isso eu posso demonstrar não tem problema mas isso já é no treinamento tá não sei se eu respondi tudo tinha mais alguma questão né se é no mesmo dia então assim eu explico um pouco um pouco antes de começar o treinamento então é no mesmo dia é aproveitando também pra desculpa Hudson não pode falar no meu estudo também eu apresento no mesmo dia na verdade um embasamento teórico mas pra fortalecer essa segurança psicológica é pra que a gente possa dar continuidade é no treinamento da habilidade com a prática deliberada em ciclos rápidos vamos lá isso é em grupo né isso tem uma outra pergunta se tem um número máximo de vezes em que essa interrupção pode acontecer que foi a pergunta da professora Flávia Camerini tá não existe um número máximo de vezes a gente como a gente falou no início o ideal é que se treine até atingir a maestria então a gente é um treinamento demorado né não é um treinamento rápido a gente precisa separar organizar bem planejar bem pra não se estender muito mas focar em pontos críticos isso que é o importante não dá pra parar tudo se não for ponto crítico aquele o que eu vou interromper tem que ser um erro que tem que ser consertado um erro que não pode passar agora um exemplo a forma que se segura o frasco a gente pega assim na enfermagem a gente pega assim se o paciente pega de outro jeito ele consegue aspirar adequadamente eu não preciso interromper pra ver uma questão de estilo né então é isso que é importante interrompa nos pontos críticos interrompendo nos pontos críticos a gente vai perceber que dá tempo de fazer tá e não tem número máximo de interrupções eu vi aí aquela pergunta do grupo pode ser feito em grupo a própria PDCR criada na renovação cardiopulmonar são cinco pessoas né cinco ou seis cinco é são cinco pessoas participando do treinamento ao mesmo tempo e elas revezam os papéis tá isso é bem interessante e dá pra fazer em grupo sim e só aproveitando o gancho a gente costuma dizer né em relação a pergunta da professora Flávia o Hudson respondeu muito bem mas o que a gente deseja almeja é a perfeição daquela habilidade técnica e dentro dos estudos a gente sempre diz que diariamente né as pessoas falam a prática leva à perfeição e por que a gente insiste em treinar porque na verdade a prática perfeita é que leva à perfeição então a gente se não tem isso como coach como treinador o que a gente quer uma habilidade certa que tem um impacto bom que diminui os indicadores na assistência ao paciente que durante aquela técnica não se cause nenhum incidente que vai trazer dano pro paciente ou até mesmo dano pra quem tá sendo treinado então esse é o nosso maior objetivo e a segurança psicológica mais uma vez é para que esse aluno ele não tenha exaustão né ele não se sinta exausto de ter que repetir pra que ele possa chegar à prática perfeita ok gente muito obrigada então pelas respostas tá chovendo mais mais perguntas né mas eu vou agora solicitar que as perguntas que foram feitas sobre a PDCR né especificamente que a gente vai responder num outro momento tá e a gente vai passar agora pro nosso segundo bloco né de de apresentação em que a gente vai falar de outras estratégias né a gente falou muito da da PDCR agora como uma habilidade técnica né e a gente vai passar agora pra um outro bloco pra falar de outras estratégias metodológicas que a gente vai utilizar na simulação né então eu vou começar é a apresentação desse novo bloco com a professora com a professora Verônica né que vai falar um pouco sobre o debriefing pra gente né então professora Verônica muito obrigada mais uma vez pela pela sua participação e a gente pode dar início agora ao segundo bloco é a segunda o segundo momento de discussão aí de demonstração é do uso da simulação pra treinamentos né desenvolvimento de habilidades em diferentes públicos né a gente tá falando da graduação vai falar um pouquinho do processo de formação do profissional de saúde né então Verônica a palavra tá com você muito obrigada muito obrigada minha amiga estou nada melhor do que presenciar a PDCR ao vivo e a cor para conseguirmos entender efetivamente como ela resulta muitos parabéns adorei bom enquanto posso começar ou não agradecer o convite obviamente para estar nesta mesa fantástica dizer-vos que é uma honra estar aqui convosco aqui apesar de não ser presencial mas estar aqui que sinto-me como se estivesse aí convosco na verdade agradecer à escola de enfermagem na NERI Universidade Federal de Rio de Janeiro dizer-vos que é com muito agrado que nós fazemos uma parceria co-organização aqui convosco e dar-vos os parabéns efetivamente à organização por estas mesas por estas lives que nesta fase do campeonato de pandemia são tão importantes para também nos poder podermos sentir que de facto continuamos a aprender continuamos a partilhar e que não é por ocorrer algo menos bom que nós temos que parar quero agradecer e não posso deixar de agradecer ou fazer um agradecimento muito especial à professora doutora Juliana foi a professora doutora Juliana que entrou em contacto direto comigo professora e amiga muito obrigada pelo contacto muito obrigada pela oportunidade de me darem estar aqui convosco e poder aprender tanto convosco também como também já aprendi efetivamente a professora Juliana tinha-me pedido para falar um pouquinho da nossa experiência em Portugal do uso de briefing que nós utilizámos para o desenvolvimento de competências não técnicas e eu obviamente não sou aí do Brasil e se puder me passar para o próximo slide por favor estou aqui do outro lado do oceano como eu costumo dizer pode avançar por favor e mais uma vez pode avançar e estando aqui do lado cá do oceano apesar de falar português de Portugal ainda existe mais um porque nós contextualizamos ali Coimbra precisamente para ser mais fácil visualizarmos pode passar por favor eu falo português de Portugal mas eu sei que às vezes é difícil entender e eu própria reconheço que falo muito rápido portanto eu peço por favor se eu estiver a falar muito rápido que me avisem para eu abrandar um pouco portanto era mais neste sentido pode passar slide a nossa escola está situada em Coimbra que faz parte do centro de Portugal uma cidade universitária no centro de Portugal estamos aqui com dois campos porque nós somos uma fusão de duas escolas mais antigas que era a antiga escola doutor Ângelo da Fonseca daí campos A do Ângelo e de Vissaia Barreto campos B do Vissaia temos ainda um campo C que está inserido no Pólo A portanto no campo A que é onde temos neste momento a nossa unidade de investigação que eu convido a todos a irem visitar a nossa escola e a nossa unidade de investigação e poder colaborar connosco também em contexto de investigação bom no próximo slide eu quero vos dizer que não tenho qualquer tipo de conflitos de interesses vou passar algumas imagens portanto não tenho qualquer conflito entre as suas imagens foram retiradas únicas exclusivamente só para efeitos de apresentações e de trabalhos deste género assim como qualquer marca que possa apresentar e dizer-vos como vocês podem ver no slide seguinte que entendi por bem fazer só uma pequenininha contextualização de que se há uns anos atrás pode passar por favor se há uns anos atrás nós não tínhamos e não são assim tantos anos quanto isso nós não tínhamos tantas condições apesar de já se fazer simulação há muito tempo mas não tínhamos tantas condições quanto isso porque nós não tínhamos laboratórios nós utilizávamos muito as salas de aula para podermos fazer simulação nós no slide seguinte conseguimos perceber a diferença que existe efetivamente do que era o que é agora e o que é antigamente as questões da tecnologia por favor pode passar ao slide seguinte ok portanto conseguimos ter a perceção perfeita da diferença que existe e na verdade no slide seguinte percebemos que em texto de contextualização e era exatamente isto que nos acontecia que a simulação no ensino de enfermagem até há relativamente pouco tempo era uma aprendizagem muito feita na questão da transmissão direta da imitação porque imitávamos muito e na questão da tentativa erro e não tínhamos aquela reflexão de pensar o porquê de estarmos a fazer e como nós costumávamos dizer aos nossos estudantes para tirar um curso de enfermagem andarmos quatro anos cá para fazer por imitação não vale a pena estarmos quatro anos no curso porque na verdade nós precisamos perceber o porquê de fazer e precisamos ter evidência para o podermos fazer e não por imitação porque senão não necessitávamos estar aqui quatro anos no curso e no slide seguinte nós percebemos claramente que há muitos anos atrás nós treinávamos de facto uns nos outros quantas vezes eu não fiz um procedimento em mim própria e tantas vezes que eu fiz a primeira vez um procedimento porque ainda não tinha laboratórios quando tirei o meu curso no próprio doente felizmente no slide seguinte felizmente hoje entendemos a simulação como ela permitindo uma aprendizagem num ambiente seguro porque nós podemos permitir este ambiente seguro e um ambiente seguro para o estudante para o docente e para o próprio doente na verdade e em seguida no slide seguinte na verdade nós entendemos que a simulação é uma aprendizagem e temos que ter em mente que de facto precisamos de evidência científica precisamos de ter prática baseada na evidência para podermos trabalhar sabermos que necessitamos de tecnologia de criatividade envolvimento acompanhamento porque precisamos para crescermos também muito apoio e por isso temos os nossos espíritos os nossos mestres todos os nossos colegas uma partilha que é isto um pouco que estamos aqui a fazer e precisamos dela mesmo precisamos do realismo de fazer muitas e muitas reflexões para que no futuro possamos ter cada vez mais investigação cada vez mais trabalhos multicêntricos e não somente no nosso espaço confinado ao que nós fazemos e para isso precisamos de fazer de facto investigação na slide seguinte tendo em conta todos estes aspectos e tendo nós um pioneiro um senhor um professor um perito um motivador um entusiasta do professor José Carlos Martins que alguns de vós tiveram a oportunidade de conhecer e que infelizmente ele já não está aqui connosco presencialmente porque eu acredito que ele continua cá connosco e a dar-nos esforço e motivação em 2008 por todos estes aspectos que vos falei anteriormente sentimos necessidade de criar um grupo e de facto um centro de simulação e adaptámos um piso que tínhamos na escola e formámos um centro de simulação o professor José Carlos foi de facto o pioneiro foi ele que nos incentivou só quem não o conheceu é que não sabe de facto o homem fantástico o pai o avô porque ele já era avô o profissional o amigo extraordinário de facto que ele era e foi graças a ele que nós conseguimos ir evoluindo e foi graças a ele que eu entrei no meu doutoramento e pode passar a slide e depois de nós começarmos com este centro de simulação começámos a estudar mais a simulação ainda não havia muita simulação em Portugal pelo menos quando eu digo muita simulação era muita evidência científica não tínhamos publicações em Portugal não se fazia neste momento em 2008 e nós começámos e percebemos claramente que para começarmos com a simulação tínhamos que estudar tínhamos que investigar tínhamos que treinar tínhamos que desenvolver e nos apoiarmos uns nos outros e então sabemos que e eu não posso deixar de falar em simulação falando do debriefing porque o debriefing faz parte efetivamente da simulação e era com isto com simulação com o debriefing finalizado de forma que nós pretendíamos que os nossos estudantes adquirissem mais aprendizagens mais competências de modo a que haja um modelo de cuidados de facto afirmado e cuidado pode passar não vos vou dar nenhuma aula sobre o debriefing porque todos nós já sabemos o que é que consiste o debriefing e a colega e muito bem fez ali um paralelismo e conseguiu em poucas palavras definir um pouco o que era o debriefing e na verdade o debriefing não existe em português de Portugal e acredito que também português de brasileiro não existe a tradução efetiva foi uma das perguntas que me fizeram nas provas o porquê de uma palavra em inglês num trabalho português e a verdade é que não há uma palavra é um conjunto de palavras é a reflexão autoreflexão autocrítica sistematização de informação enfim temos imensas palavras que possam traduzir a autoreflexão e que possam traduzir o que é efetivamente o debriefing pode passar tendo em conta tudo isto nós temos um lema e este lema desde 2008 quando criamos de simulação quando entrei no meu doutoramento mantemos nunca estamos subordenados porque a sabedoria começa sempre com a dúvida e apesar de já estarmos desde 2008 e não é tanto tempo quanto isso ainda somos novatos ou noviços não sei como vocês dizem no Brasil mas temos muito para caminhar muito para aprender e temos muitas muitas dúvidas todos os dias nos surgem dúvidas pode passar então decidimos começar decidimos começar a trabalhar e na altura fizemos uma revisão e porque queríamos trabalhar de facto a questão do debriefing fizemos uma revisão de literatura sobre os tipos de debriefing porque existem várias estratégias de debriefing a questão que se colocou logo foi na verdade existe o debriefing mas será que onde ele já está a ser aplicado os nossos estudantes têm a mesma forma de entender a simulação a mesma cultura a mesma forma de estar então sentimos necessidade de criar a nossa própria técnica de debriefing após a revisão de literatura que fizemos e construímos e validámos uma escala de avaliação de debriefing associada à simulação que vocês podem ver aqui que foi publicada a construção no slide seguinte conseguimos ver da nossa estratégia de debriefing é um debriefing muito positivista porque percebemos que os nossos estudantes ao serem criticados por exemplo ou por o professor ou por os próprios colegas tendencialmente ou não queriam repetir a simulação ou não estavam à vontade para fazer a simulação ou não queriam fazer a reflexão final com receio de ser criticados por os outros então nós desenvolvemos uma estratégia de debriefing estruturado em quatro fases em que inicialmente nós perguntamos aos estudantes o que é que eles presenciaram portanto quem esteve no cenário perguntamos o que é que presenciaram e o que é que entenderam daquele cenário para percebermos de facto eles entenderam o objetivo que era o cenário para o qual nós temos que fazer o debriefing e dar aqui uma ressalva que o debriefing é realizado de acordo com o objetivo daquele cenário e não sobre tudo que se passa no cenário e este é o nosso entendimento depois de perguntarmos isto aos estudantes que participaram aos que estiveram a observar porque a nossa prática temos estudantes que fazem e outros que ficam a observar quais foram os aspectos positivos que eles viram os colegas fazer portanto os colegas que observam só falam nos aspectos positivos e de uma forma sistematizada desde o início do cenário até ao final e depois perante tantos aspectos positivos e que nós damos o reforço e que muitas vezes os próprios estudantes não tinham noção que tinham feito tantas coisas bem feitas nós dizemos aos próprios estudantes perante isto alguma coisa que fariam diferente e cabe a nós os facilitadores dirigirmos para que os estudantes cheguem ao próprio erro ou aos aspectos menos bem feitos e somos nós que dirigimos isso e no fim depois fazer uma espécie de um resumo final que normalmente até são os estudantes que o fazem os que participam no cenário dos aspectos principais relacionados com o objetivo que se pretendia com aquele cenário pode passar a slide por favor realizámos um estudo e para tentarmos perceber se era uma mais-valia ou não de facto este debriefing estruturado realizámos o estudo da percepção dos estudantes é um estudo qualitativo sobre o debriefing estruturado que utilizámos e num outro estudo posterior que realizámos pode passar a slide fizemos um estudo de opinião dos estudantes sobre feedback e debriefing com um grupo do controle em um grupo experimental isto porque porque na verdade só nós o nosso grupo de simulação que dava aulas ao quarto ano último ano e numa unidade curricular de emergências é que fazíamos este debriefing estruturado todos os restantes colegas faziam na altura apenas um feedback fez isto bem menos bem à próxima tem que fazer desta maneira e não faziam com que os estudantes refletissem então perante estes estudos pode passar a slide percebemos que na verdade os estudantes entenderam o debriefing estruturado como um método interativo motivador e reflexivo que permite a consolidação de conhecimentos e um pensamento estruturado porque obriga-os a fazer este pensamento estruturado permite um ambiente que os estudantes estão perfeitamente à vontade e ficam com uma proximidade do professor muito maior pelo facto de ser um debriefing mais informal pode permitir as críticas promover as críticas construtivas com base em reflexões sobre a ação e o que nos surpreendeu é que os estudantes disseram que além deste debriefing estruturado a ser feito em aulas práticas de laboratório portanto no centro de simulação em todos os anos sugeriram que pudesse e devia ser aplicado em contexto de prática clínica com os enfermeiros da prática clínica por outro lado também percebemos com os estudos no próximo slide que na verdade a escala que tem três dimensões cognitiva psicosocial e afetiva com 34 slides é uma escala com boas propriedades psicométricas um bom potencial de utilização e que permitiu também melhores resultados de aprendizagem este debriefing estruturado em todos os domínios bem como tem um impacto superior comparativamente com o feedback tradicional permitindo um desenvolvimento efetivamente de competências nos estudantes então no slide seguinte e em relação às competências não técnicas o que é que nós de facto fazemos pode passar nós desenvolvemos muitos cenários muitos cenários relacionados com competências não técnicas e estes cenários são desenvolvidos na área da comunicação com o trabalho de equipa na tomada da decisão no juízo clínico por exemplo no próximo slide sempre com ambientes realistas e tentamos aproximar obviamente o mais real possível sempre todos os cenários que o fazemos seja em contexto intra-escola dentro do centro de simulação seja em contexto de rua porque também fazemos muitos cenários na rua dentro de escola mas na rua na verdade e pode passar a slide então temos alguns aqui também são outros contextos realistas porque temos em todas as áreas quer a área de pediatria quer a área de idoso quer a área de adulto portanto temos todas as áreas pode passar a slide temos vários cenários temos os cenários de treino de comunicação com doente inconsciente que depois e todos estes cenários obviamente são desenvolvidos e na verdade são feitos os debriefings de acordo com o cenário com o objetivo que o cenário tinha e aqui seria efetivamente com um doente inconsciente também comunicação com doente com dificuldade em falar por exemplo um doente com dificuldade respiratória acentuada como depois fazer um debriefing final para estratégias que eles podem adotar para estes doentes ou também cenários em que o doente fala um idioma completamente diferente e que o estudante não entende e tem que arranjar estratégias de comunicação não verbal o que for para poder resolver este cenário pode passar temos também treinos de comunicação tomada de decisão e trabalho de equipa assim como de liderança por exemplo esta foto que vocês veem tem uma jovem com os olhos vendados que seria a líder desta situação e o objetivo deste cenário é a comunicação entre equipa e a tomada de decisão na verdade com o trabalho de equipa a verdade é que ela não vê nada não pode fazer nada ao doente e os colegas têm que lhe passar toda a informação para que ela possa tomar decisões e os colegas só podem intervir de acordo com as tomadas de decisões que ela tiver decidindo ela em equipa ou não porque todos podem falar ela é que não pode fazer nada pode passar slide temos ainda também a comunicação de más notícias é um cenário que fazemos muitas vezes quer em contexto de graduação quer em contexto de especialidade ou mestrado fazemos muito este cenário para que possam treinar até porque nós estamos inseridos mais no doente crítico e na verdade muitas das vezes nossos estudantes de especialidade do doente crítico têm que prestar a comunicação de más notícias por outro lado temos também no próximo slide como podemos ver o treino de comunicação interdisciplinar por exemplo uma jovem um estudante que identifica um doente que está com alterações de estado de consciência com outros sinais e que precisa de chamar a equipa de emergência interna tem critérios para chamar então tem que ligar e este cenário é exclusivo para fazer um debriefing com o objetivo de como vai comunicar informação via telefónica para chamar a equipa interhospitalar fazemos também cenários de questões éticas por exemplo transmissão de reanimação ou não reanimação fazemos também a questão de transfusão de sangue questões culturais faz ou não faz transfusão de sangue e faz um debriefing em volta deste assunto nunca esquecendo claro transposição teoria para a prática prática para a teoria fazemos ainda também em jeitos de simulação com jogos e com debriefing final sempre e que por incrível que pareça e não temos qualquer tipo de tecnologia a não ser ali como veem uns balões por exemplo que vocês não chamam balões aquelas bolas eu não sei como vocês chamam penso que é outro nome mas aquelas bolas com cores que nós utilizamos para treinar comunicação estratégias de liderança o trabalho em equipa o percebermos o quanto é importante estarmos atentos ao que fazemos mas que pode passar a alguém que há muita informação e comunicação em conjunto e que nós não conseguimos apanhar o que é necessário portanto treinamos muito com questões de jogos pode passar-se lá e além de todos estes cenários fazemos ainda e continuamos ainda a fazer investigação temos neste momento um trabalho de mestrado estudante mestrado a realizar com o debriefing estruturado em práticas clínicas simuladas in situ e aqui depois a professora Juliana vai falar-vos sobre este assunto é só mesmo para dar um cheirinho porque é implicado efetivamente o debriefing a estratégia do debriefing para otimizar os cuidados prestados dos profissionais de saúde e se terão enfermeiros anestesistas e cirurgiões de emergência num bloco operatório e este trabalho e pode passar os slides destes trabalhos para eu não demorar e para eu não alongar porque até já me perdi no tempo nem sei se vou com muito tempo se não na verdade como eu gosto muito de falar depois perco-me mas este trabalho é no âmbito efetivamente do debriefing estruturado em contexto de prática de bloco operatório in situ para ser efetuado já foi aprovado pela unidade de investigação pela permissão de ética e agora infelizmente tivemos que parar um pouquinho por estas questões da pandemia mas estamos confiantes que em setembro retomamos para podermos efetivamente fazer o trabalho e isto tem a ver com a questão do conhecimento o aumento do conhecimento na equipa e da performance nomeadamente nas questões do trabalho de equipa na comunicação com a equipa e na questão da liderança pode passar pode passar pode passar pode passar bom tanta coisa mais havia a vos dizer e eu acredito que será mais fácil com perguntas que vocês façam para podermos discutir e partilhar na verdade mas deixar-vos que é importante criarmos sinergias de forma a fortalecer e a transferir as aprendizagens de modo a que haja um impacto de facto positivo no desenvolvimento das competências não técnicas neste caso porque na verdade não é fácil nós fazermos simulação e o debriefing das competências não técnicas não é fácil e mesmo com experiência às vezes temos situações complicadas e difíceis de fazer o debriefing em estudantes de informagem e não só porque isto aplica-se não só obviamente a estudantes e a profissionais de informagem porque a profissionais de saúde e a todos os outros profissionais e pode passar a slide dizermos que mais competências mais conhecimentos obviamente que vamos conseguir mais ganhos no ensino e sobretudo mais ganhos em saúde com melhorias nos nossos cuidados e na nossa prestação de cuidados pode passar a slide para reforçar e não levem a mal porque eu não sei às vezes eu tenho medo de algumas palavras que são iguais mas os significados são diferentes deixar-vos aqui só uma reflexão que na verdade uma boa discussão deve ser igual a uma minissaia vocês utilizam este termo minissaia? corta o suficiente para manter o interesse e alarga o suficiente para tapar o que deveria e isto é muito o nosso debriefing no final nós temos que fazer o debriefing e a minissaia nós muitas vezes temos que cortar efetivamente o interesse porque já vamos em assuntos que não têm nada a ver com o nosso objetivo mas depois temos que também tapar porque de facto há situações que nós não podemos deixar passar e eu acho que isto aplica-se perfeitamente bem e só para terminar o último slide para não vos maçar mais deixar-vos aqui uma reflexão e um pensamento mais importante que ter um simulador e um espaço de simulação é o que fazemos com ele e a verdade é esta é que nós neste momento temos o espaço e temos os simuladores mas não podemos fazer nada com eles porque não podemos ir para o centro de simulação mas vai de cada um de nós e basta nós querermos que quem tem o bichinho da simulação quer com toda a certeza há fotos há vídeos há o que nós quisermos há cenários construídos e que tal como nós estamos agora e prova evidente que os colegas anteriores o fizeram permitimos fazer tal e qual vídeo online esta simulação assim o queiramos e o debriefing perfeitamente pode ser feito também assim online portanto deixo-vos este desafio porque estamos com pandemia e não sabemos até quando vós e nós e pode ser prolongada por algum time portanto deixo-vos este desafio porque é provavelmente o nosso futuro é seguirmos com simulação online ou telesimulação se assim o podemos chamar podem passar o slide que o próximo se eu não estou enganada não me falha a memória são referências pode passar slide muito obrigada pela vossa atenção estou disponível para qualquer questão que queiram fazer e que eu saiba responder obviamente muito obrigada professora doutora Verônica Coutinho pela excelente explanação falando aí das técnicas das habilidades não técnicas voltadas para o debriefing que foi objeto de estudo do seu doutoramento então eu gostaria de agradecer por nos apresentar também um pouco da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra das atividades desenvolvidas no ambiente simulado que possibilitam tanta aplicação do pensamento crítico do raciocínio clínico da segurança do paciente e dizer que muitas são as potencialidades dos domínios de aprendizagem da simulação a gente abarcou o âmbito cognitivo afetivo psicomotor então muito obrigada pelo compartilhamento dizer que esse evento ele está sendo co-organizado pelo grupo de pesquisa e tecnologias e concepções para sistematização da assistência de enfermagem o TeconSai que é da Escola de Enfermagem Ananeri e pela Unidade de Investigação em Ciências da Saúde o CISA é um evento que a gente tem a possibilidade dessa co-organização internacional e eu agradeço muito a liderança do grupo de pesquisa do TeconSai na pessoa do professor doutor Marcos Brandão e da doutora Cláudia Angélica Mercês e ao professor doutor João Apóstolo da Unidade de Investigação da Escola Superior de Enfermagem de Política a gente tem aqui algumas perguntas tenho na verdade eu selecionei algumas perguntas aqui a primeira Verônica a Gabriela pergunta para a gente se conseguimos se conseguimos associar as duas formas de simulação a PDCR que foi abordada na primeira mesa avaliação de habilidades técnicas e debrief na avaliação de habilidades comportamentais é assim eu não tenho experiência do PDCR e também não tinha muitos conhecimentos depois do que eu ouvi foi esclarecedora eu penso que é possível sim porque nós podemos interromper as vezes que forem necessárias o cenário no final fazer exatamente na mesma o debriefing como se não tivéssemos interrompido mas já com todas aquelas alterações que foram evoluindo porque à partida quando nós interrompemos é para como dizia a colega muito bem termos melhores práticas e ganharmos mais e melhores práticas portanto o debriefing provavelmente no final até vai se calhar isto estou eu agora aqui a pensar rápido ser mais mais gratificante até porque conseguimos ter a rápida perceição do que foi menos bem feito e do que é que foi melhor feito na certeza porém que temos que refletir no porquê de termos tido uma primeira atitude e o porquê de termos mudado a atitude e se correu bem ou se mesmo assim tivemos que reformular a atitude e em questões comportamentais dependendo também dos cenários que nós organizarmos efetivamente porque os cenários comportamentais às vezes o facto de se interromper em meio quebra a própria o próprio pensamento das pessoas ou o próprio nosso objetivo porque se nós temos por exemplo uma comunicação de más notícias e estamos a interromper constantemente porque o colega não está a transmitir as más notícias de forma mais adequada talvez se torne difícil depois no final fazermos um debriefing porque houve uma situação que não permitiram levar o nosso objetivo até ao fim mas eu penso que isto poderá ser complementado no final da professora Juliana apresentar a apresentação dela e podemos partilhar e conversar obviamente para também todos em conjunto podermos trabalhar estas questões porque também preciso aprender e sei que os colegas Juliana têm as duas experiências com certeza mas é mais fácil dar a resposta mais adequada porque eu não tenho a primeira experiência efetivamente Muito obrigada tem uma outra pergunta aqui professora Verônica o professor doutor Marcos Brandão pergunta quais as possibilidades de avanço na investigação do juízo clínico com simulação podemos usar diagnósticos de enfermagem nessa simulação podemos usar diagnósticos de enfermagem nesta simulação sim e o próprio objetivo da simulação pode efetivamente estar dirigido para a identificação do diagnóstico de enfermagem e até o momento do estudante quando ele consegue identificar ou formular o diagnóstico de enfermagem tendo em conta as etapas todas do processo de enfermagem podemos interromper ali mesmo o cenário e não ter que avançar para mais nada porque o objetivo foi cumprido pode sim senhor não sei se respondi mas eu julgo que sim sim respondido só mais uma última pergunta também do professor Silvio no caso de habilidades não técnicas quando os participantes apresentam resposta emocional exagerada ou estresse como nos comportamos durante o debriefing uma pergunta bem interessante essa é uma pergunta interessante e que nos faz que nos faz reportar nós também termos algum cuidado quando fazemos cenários de habilidades não técnicas porquê? e dou-vos um exemplo que eu acho que poderá dar um pouco a resposta também de alguma forma nós tínhamos um cenário de transmissão de más notícias a estudantes de especialidade de morte de um filho e nós não conhecíamos propriamente os estudantes e cada um tem a sua vida nós conhecemos enquanto estudantes connosco na escola e a colega que por acaso foi escolhida porque era uma colega que era muito extrovertida e que com certeza iria muito bem fazer aquele troféu tinha tido o filho que tinha falecido há cerca de dois meses então foi muito difícil primeiro porque ela não conseguiu fazer o cenário até ao fim e por outras questões éticas também porque acabámos por expor a colega a um assunto que era próprio dela que ela não tinha nunca falado com ninguém que ninguém de nós e os próprios colegas da turma não tinham conhecimento e tudo isto foi muito difícil de gerir serveu-nos uma grande aprendizagem é sabermos tentarmos conhecer o máximo os nossos estudantes e termos efetivamente pessoas que trabalhem para essa expressão connosco em que possam ser os nossos atores para que não surjam situações menos agraváveis claro que aqui mesmo que tenha uma atora era ela que teria que dar a má notícia iria ser difícil mas se eu conversasse com ela e lhe explicasse o que ela teria que fazer a situação seria diferente e portanto eu acho que é difícil gerir claro que na situação temos que gerir nós tivemos uma situação também que ainda que o professor José Carlos que estávamos a fazer filmagem inclusivamente e que foi uma estudante que nós tínhamos combinado que ela iria sentir-se mal durante a reanimação e ela fazia parte da equipa para sabermos se eles tomavam a decisão de ajudar a colega da equipa ou ajudar ou continuar dividir a equipa no fundo tomada a decisão divisão da equipa com os com o doente outros com a colega e na verdade ela era estudante ela sabia o que tinha que fazer e ela fez tão bem o papel dela que estava tão nervosa que as mãos transpiravam imenso ela susteve a respiração e os colegas fizeram-lhe uma pesquisa de glicémia capilar não sei se vocês dizem uma picada no dedo fizeram uma pesquisa ela não reagiu não dava qualquer resposta e eu e o professor José Carlos tivemos que interromper o cenário porque nos assustámos e já tínhamos um estudante a correr a ir buscar o telemóvel para ligar ao nosso 112 para chamar a equipa de emergência de facto portanto e isto foi difícil gerirmos porque depois tinham os colegas a chorar tínhamos ela que depois ficou a rir-se e outros que quase que lhe queriam bater porque na verdade ela simulou muito bem e eu e o professor José Carlos apanhámos um susto muito grande que aquele cenário até conseguirmos tentar estratégia tentarmos ver a possibilidade que é ou não é tivemos muito tempo até voltar a repetir aquele cenário porque também para nós foi dado uma forma traumática isto para dizer um bocadinho e responder ao professor Silvio às vezes não é só os estudantes para nós também é difícil muitas vezes conseguirmos controlar as emoções e nos sabermos também como nós próprios podermos intervir perante determinada situação porque é como vos digo às vezes nós planeamos muito e a simulação tem muito isto nós planeamos muito e sabemos que o objetivo do cenário é aquele e que os estudantes vão dar esta resposta ou a outra resposta ou a outra resposta e colocamos 20 respostas na mesa mas há sempre um estudante que vem com a vigésima primeira resposta e que nós ficamos ali e agora mas temos que dar resposta claro e portanto não é fácil mas com experiência e sobretudo trabalhando em equipa e podendo estarmos dois alocados é vantajoso porque nos ajudamos um pouquinho uns aos outros também e trocando estas partilhas partilhando às vezes é uma mais-valia porque com a experiência de um nós também aprendemos com a experiência dos outros não sei se responder ó Ingrid está sem som eu vou tirar o meu mas vou passar desculpa desculpa respondeu e não só é brilhantou a resposta trazendo um caso real né em que houve uma resposta exagerada durante a simulação logo no momento que nós estávamos a filmar acabamos de fazer um cenário que não foi filmado porque não fechamos o cenário são algumas situações inusitadas que acontecem entrei no simulado né então queria aproveitar só para relembrar a a todas e todas que estão nos acompanhando para curtir né a nossa mesa redonda no 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 youtube né no instagram é em todas as redes sociais e que vocês possam se inscrever no canal do TeconSai tá do grupo de pesquisa tecnologias e concepções para sistematização da assistência de enfermagem é bom agora a gente vai para o nosso último bloco de apresentação é com a professora doutora Juliana Faria Campos que vai falar um pouquinho é sobre também algumas metodologias estratégias e vai focar especificamente na simulação em situ é com com a sua experiência e com a sua abordagem é em casos em casos clínicos professora Juliana é a palavra tá com com você obrigada Ingrid eu agradeço inicialmente todos que estão nos assistindo é digo que é um grande desafio fazer essa apresentação essa live porque eu sei estou acompanhando aqui o chat e temos pessoas do Brasil e fora do Brasil nos acompanhando pessoas com é vasta experiência em simulação e que deixa né deixa de ser uma simples apresentação para ser um desafio de de apresentar algo novo e algo que possa enriquecer é agradecer ao TeconSai pela oportunidade da gente fazer essa mesa redonda que faz parte de uma série e pela a parceria e co-realização da Escola Superior de Enfermagem em que eu agradeço aqui na pessoa da Verônica que é uma grande amiga querida e que a brilhantou e que certamente está sendo muito profícuo esse momento que nós estamos aqui hoje é bem me foi me dado me foi dada a missão de falar um pouco sobre simulação em si você pode por favor passar pode passar por favor bem para falar um pouco de simulação em situ eu trouxe para vocês uma experiência recente que foi a nossa atuação no hospital universitário frente à pandemia de covid-19 e eu gostaria então de contar algumas coisas e a partir dessa troca de experiência de contar como aconteceu eu vou trazer um pouco sobre o que é os conceitos vantagens e desvantagens mas de uma situação aplicada a pandemia ela 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 suscitou uma de forma muito urgente ações coordenadas no sistema de saúde e muitas vezes esse sistema de saúde ele teve que se adaptar se reinventar de forma rápida e tinha que ser eficaz então foi um estado que de resiliência a gente teve que se adaptar ao covid-19 para além disso né houve também uma demanda enorme por treinamento de profissionais para atender essa necessidade a capacitação dos profissionais para atender essa pandemia e nós não tínhamos disponíveis equipes de alta performance mas a gente precisava de um atendimento de alta performance e como fazer isso porque não era somente a questão técnica do atendimento ao paciente covid era o atendimento sim as questões técnicas as questões sistêmicas envolvidas mas também tinha uma carga cognitiva elevadíssima nós tínhamos o estresse o uso de equipamentos individuais o medo a ansiedade como foi muito bem abordado pela doutora Cláudia Mercês e pela pela doutora Carliara que fazia parte do atendimento daqueles profissionais e se a gente pensar que é o exemplo que eu vou trazer aqui do manuseio emergencial das vias aéreas que é um procedimento que gera altíssimo risco aos profissionais por uma exposição aumentada a aerosol você tinha uma carga cognitiva enorme elevada e que isso impacta no desempenho do profissional como treinar como treinar esses profissionais então foi uma parceria que foi feita entre a escola de enfermagem Ananeri entre a COEP que é a comissão de educação permanente aqui representada pela Ingrid que está moderando essa mesa foi também uma parceria com o serviço de anestesiologia o serviço de terapia intensiva e o gabinete de gestão de crise do hospital universitário para que a gente pudesse pensar em estratégias para treinamento para capacitação desses profissionais envolvidos pode passar Hudson nós tínhamos uma quantidade enorme de informações protocolos clínicos assistenciais inúmeros artigos sendo publicados teoricamente nós tínhamos informações necessárias para que o atendimento fosse realizado mas a gente precisava pensar em como treinar esses profissionais porque a teoria estava muito distante da prática nesse momento porque era uma situação completamente nova então manusear via aérea trabalhar com paciente em insuficiência respiratória não era igual até antes da pandemia você tinha especificidades que fazia com que tudo fosse muito diferente volto a afirmar tinha carga cognitiva enorme envolvida nos procedimentos então a gente precisava passar todas as informações todos os guias que foram construídos os protocolos mas que fizesse que eles funcionassem na prática e uma estratégia que a gente pensou então pode passar foi o uso da simulação em situ a gente precisa entender a simulação em situ como uma vertente da simulação clínica no entanto ela ocorre fora do ambiente de centros de simulação ela ocorre no próprio ambiente de trabalho e envolve a equipe multidisciplinar no seu loco de atuação clínica e aí pode passar reside talvez a maior grande vantagem da simulação em situ nós temos nesse slide alguns apontamentos de estudos que falam de vantagens e desvantagens uma vantagem é com relação à fidelidade do ambiente quando a gente trabalha na simulação em situ a gente vai usar o ambiente onde o cuidado será prestado então o realismo ele já existe a fidelidade do cenário a fidelidade física ela já existe também existe a vantagem de trabalhar na multidisciplinaridade nós por exemplo fizemos um treinamento simulado em situ dentro do CTI COVID onde eles tinham que reconhecer que o paciente estava com uma insuficiência respiratória e acionar um protocolo de clínico de chamar ajuda e preparar o ambiente para que o atendimento fosse feito isso estava presente técnicos enfermeiros fisioterapeutas e médicos então essa multidisciplinaridade ela é possível não só na simulação em situ mas na simulação em situ isso é favorecido permite também para além do acompanhamento individual ou somente da equipe então além do individual a gente consegue avaliar a equipe o funcionamento da equipe e consegue também avaliar o sistema organização e falhas que fogem ao indivíduo e equipe temos como vantagem o custo reduzido porque já estamos ali o cenário ele já está pronto você não precisa alugar um centro de simulação você não precisa montar um centro de simulação ele já está o espaço pronto para ser usado como vantagem também os estudos apontam a preferência dos profissionais e nós percebemos isso principalmente nessa questão do COVID tirar o profissional de dentro do setor para fazer um treinamento em outro local neste momento parecia impossível nós tínhamos que criar estratégias de fazer inclusive a gente montou uma sala de simulação dentro do CTI COVID para justamente pegar o profissional no horário de trabalho ele já paramentado ainda que isso fosse uma zona quente considerada zona quente para a COVID e que foi para a gente a Ingrid depois pode confirmar foi um passo enorme fazer uma simulação dentro de um CTI COVID foi para a gente um passo bem grande e uma outra vantagem é que você trabalha sempre com os equipamentos e os recursos físicos reais então o ventilador mecânico o monitor que é a cama que ele vai de fato trabalhar e isso tem um impacto muito grande porque sempre tem aquela coisa no centro de simulação você está fazendo um cenário e ele fala mas no meu setor não é esse não é essa cama não é esse equipamento então por isso que eu não sei fazer aqui na simulação em situ é exatamente o material que você vai trabalhar como desvantagens a gente tem restrição de tempo eu não posso fazer simulações treinamentos longos extensos porque está dentro do ambiente de trabalho inclusive dentro muitas vezes do plantão da pessoa você tem 30 minutos 15 minutos para treinar e isso é uma desvantagem você tem que ter um maior controle do cenário porque principalmente quando a gente faz onde tem outros pacientes internados então as pessoas ficam se vendo os pacientes veem uma simulação acontecendo se eles tiverem consciência isso pode gerar talvez mais estresse para quem está participando do atendimento tem a questão da logística porque tudo tem que ser acertado por vezes nós chegamos para fazer o treinamento em situ e nós não conseguimos porque a logística não permitia o setor estava com muitas demandas e a gente não conseguia tirar os profissionais para fazer o treinamento porque estava muito pesado então essa é uma questão de ponto negativo existe também o risco de comprometer assistência porque você desloca uma parte da equipe para fazer o treinamento e existe o custo por usar equipamentos e medicamentos enfim do próprio setor e medicamentos que são reais então eu não me esqueço nunca de a gente fazer um treinamento para manuseio de via aérea e que eles tinham que controlar o fluxo a saída de oxigênio e aí uma determinada funcionária disse não eu não vou ligar de verdade não porque está gastando oxigênio me dá uma dor no coração porque você está desperdiçando oxigênio e na verdade era preciso porque as pessoas tinham dificuldade inclusive de manusear então são detalhes pequenos mas que a gente só consegue perceber porque era uma simulação em situ que eles tinham que de fato mexer na rede de oxigênio então tem um custo envolvido pode passar por favor então pela fidelidade e eu peço bastante atenção nisso que a simulação em situ ela tem uma grande vantagem porque além da fidelidade física que é o ambiente como ele realmente é e que isso muitas vezes é difícil fazer num cenário num centro de simulação nós tínhamos também a fidelidade funcional que é o grau em que os participantes são obrigados a usar a mesma performance as estratégias e as competências na simulação da mesma maneira como eles usariam na prática clínica então essa fidelidade pode passar funcional é o que nas pesquisas é apontado como o que de fato gera aprendizado então não basta ter somente fidelidade física eles tem que fazer e fazer como eles fariam na vida real e isso a simulação em si ela proporciona pode passar por favor uma outra vantagem importantíssima da simulação em situ é que o fato de você permitir prática deliberada e a integração dessas habilidades no ambiente clínico onde o cuidado de fato vai ser executado você permite avaliar tanto as competências do sistema como condições latentes o que a gente vai chamar de ameaças latentes à segurança além também de permitir uma orientação mais favorável para protocolos e cuidados é testar o que de fato é possível fazer essas ameaças latentes à segurança eu vou dar alguns exemplos mas elas são importantíssimas através da simulação em situ nós conseguimos detectar situações que poderiam já ser consideradas que a gente não estava fazendo com o paciente mas que poderiam ser consideradas NIRMIS quase erros ou erros ou que poderiam gerar erros se fosse um atendimento de fato em um paciente real então isso permitiu a simulação em situ permitiu a detecção dessas ameaças latentes pode passar por favor nessa foto eu trouxe uma imagem que foi do primeiro dia do nosso treinamento para testar um protocolo clínico de ações para receber procedimento anestésico do paciente covid com suspeita ou confirmação do covid em centro cirúrgico para um procedimento de anestesia geral que foi uma parceria com o professor Rodrigo Dias do serviço de anestesia do hospital universitário nós testamos esse primeiro dia o protocolo que nós desenhamos teoricamente com base nas melhores evidências e quando nós fomos aplicar o treinamento na figura ao lado vocês estão vendo escrito à mão foram os problemas as dificuldades que nós fomos listando durante a aplicação do primeiro dia desse treinamento com a ajuda da professora Francia Martino com a ajuda da professora Cecília Zedori da Liana Trotti elas ficaram na função de observar o treinamento acontecendo e listando me ajudando a listar os problemas os riscos latentes os perigos as falhas de equipamento os problemas de comunicação que nós percebemos que aconteceu restrições de movimento perda ou redução da comunidade de comunicação não verbal pode passar a próxima foto por favor nesse próximo slide vou mostrar para vocês alguns problemas que nós percebemos por exemplo os equipamentos eles tinham que estar envolvidos eles não podiam ficar expostos então a gente tinha que envolver isso para redução do risco de transmissão do covid como envolver equipamento de anestesia videolaringoscópio são muitos cabos e bombas infusoras foi uma loucura fazer isso na prática a gente teve que pensar em uma coisa os equipamentos deverão ser envolvidos agora como fazer isso essa outra foto que é inclusive da Ingrid é para demonstrar ela toda paramentada que tinham profissionais que a máscara N95 ela não adaptava a gente não conseguia adaptação e não tinha tamanhos disponíveis no mercado e aí o que você faz com esse profissional porque está escrito que você tem que fazer o teste de vedação para saber se tem escape de ar e na hora que a gente ia fazer o teste não tinha vedação e o que você faz porque uma coisa está na teoria e agora essa pessoa pode participar do procedimento a gente não tinha o que fazer não tinha no mercado como comprar e a gente tinha que pensar em estratégias ou por exemplo na hora que a gente ia treinar reanimação cardiopulmonar a face shields esse visor ele caiu durante o treinamento e as pessoas precisavam se comunicar e a comunicação não era possível porque tem muito ruído dentro do setor e a gente não conseguia entender não conseguia entender então as falhas de comunicação a expressão não verbal a gente não conseguia nem mesmo se reconhecer você olha você não sabe quem é de qual equipe faz parte então isso foi possível a gente já pensando em estratégias desde o momento do treinamento porque a gente estava ali vivendo os problemas que poderiam acontecer de fato quando a gente fosse fazendo um paciente real um outro risco latente as pessoas não sabiam ligar o ventilador mecânico e aí o botão que está perto da rede de gases na parte ali de baixo da foto o botão ficava muito escondido do ventilador mecânico a gente não conseguia achar o botão para ligar as pessoas não sabiam ou não sabiam como montar e desmontar a rede de gases quando a gente fez o treinamento em situ dentro do CTI que seria o local onde os pacientes já estavam sendo recebidos no caso a gente fez uma enfermaria que seria próxima a ser aberta a gente percebeu que como não era um CTI ele não foi feito para ser um CTI era uma enfermaria então tinha uma saída de oxigênio na parede a gente precisava montar o ventilador mecânico porque o paciente seria submetido a um procedimento de intubação orotraqueal mas a rede de gases ela já estava sendo utilizada o oxigênio para suporte de oxigênio para esse paciente que estava em insuficiência respiratória e aí? aconteceu isso na simulação em situ o que eu faço? eu preciso montar o ventilador mecânico porque ele vai ser entubado mas eu só tenho uma saída de oxigênio então esses riscos esses problemas através da simulação em situ eles foram possíveis de serem trabalhados de serem pensados e de criar estratégias para que de fato a gente pudesse quando recebesse ou a gente participasse dessa situação de forma real a gente não tivesse estes problemas acontecendo e que as vidas poderiam por exemplo ser perdidas né? então são algumas reflexões que ficam para a gente pensar do impacto a importância e a vantagem de se fazer simulação em situ pode passar por favor uma coisa que eu gostaria de demonstrar nessas duas fotos é são duas simulações em situ que a gente fez no hospital universitário a do lado direito mostra os profissionais sendo treinados para a reanimação cardiopulmonar em um outro contexto não era o contexto do covid e ali eles estão isso foi motivo para debriefing eles não usaram equipamento de proteção individual isso foi motivo para debriefing depois mas eles fizeram as ações o clima você pode perceber que é um clima mais descontraído eles estão encarando como treinamento mas é um clima descontraído completamente diferente da simulação em situ que está à esquerda onde aqui eles tinham que entubar esse paciente para o procedimento anestésico então a atenção que eles estavam eles estavam com uma carga cognitiva muito alta são profissionais experientes eu preciso dizer isso eles já fizeram entubações inúmeras vezes mas eles tinham muito medo de se contaminar então eles queriam muito fazer e fazer da melhor forma então a carga cognitiva os fatores humanos a comunicação a questão do trabalho em equipe como eles estavam se relacionando como eles estavam prevendo a consciência situacional eles estavam o tempo todo pensando no que tinha no ambiente avaliando o ambiente para eles fazerem um planejamento tomar decisões pensar em estratégias em plano A em plano B em plano C e isso tudo dentro de um ambiente que neste momento estava seguro neste momento da simulação em situ e na próxima foto foi o debriefing né são as mesmas duas situações na verdade essa aqui a foto está muito ruim porque foi dentro do CTI Covid a gente tinha que embalar o nosso celular para proteção então a foto fica embaçada mas é completamente diferente e aí eu quero trazer justamente porque não é somente a questão técnica envolvida não é só o treinamento de uma habilidade técnica de uma reanimação cardiopulmonar de uma aspiração traqueal de né da intubação oro traqueal não é só isso né o grande a grande questão e a grande vantagem foi a gente poder de fato pensar nos fatores humanos na ergonomia né nas habilidades nessas soft skills que ali a gente poderia começar e tentar desenvolver pode passar então é dentro de um centro de simulação a gente tem grandes avanços é com treinamento a nível individual trabalho em equipe mas na simulação em situ a gente consegue extrapolar e avaliar tanto individual trabalho em equipe mas extrapolando para o nível para a unidade e para nível organizacional e a gente consegue de fato trazer mais segurança para aquilo que deseja ser treinado né eu vou dar um exemplo aqui que é a comunicação além da comunicação estar ruim pelo fato dos equipamentos de proteção individual por exemplo dentro do CTI COVID toda vez que tinha uma intercorrência relacionada à parte respiratória e que era necessária intubação orotraqueal esses profissionais eles tinham que acionar um time de resposta rápido que era a anestesia o serviço de anestesia que foi treinado como uma equipe de alta performance e aí esse acionamento ele no momento que a gente viu que na simulação em situ ele não conseguia ser realizado de forma adequada as pessoas não sabiam qual era o ramal não sabiam como ligar o que eles tinham que falar quais as informações né o conteúdo das informações e o que eles precisavam pedir eles sabiam assim ó se precisar intubar tem que chamar anestesia mas como fazer então pra além do nível individual eles sabiam que ele tinha que chamar o serviço de anestesia mas como fazer isso qual é o ramal né em quanto tempo chega então isso a gente conseguiu talvez foi um ganho da simulação em situ fazer esse alinhamento e ter o melhor resultado pode passar alguns resultados de pesquisa esse é um estudo que ele não é recente mas ele é um dos principais da simulação em situ que fala dos desafios e dos resultados mas eles apontam que a proficiência técnica do participante individual ela é aprimorada pela simulação em situ que comportamentos individuais e de equipes desejáveis são reforçados quando a gente trabalha com essa estratégia de simulação que problemas de sistemas que são ativos e latentes eles são facilmente identificados e acredito eles são facilmente identificados com a simulação em situ e que a simulação em situ ela pode ser um catalisador para alterações no sistema de atendimento clínico para melhores resultados clínicos e mais uma vez acreditem o resultado clínico a performance melhora muito isso depois pensando nessa situação do hospital universitário do treinamento dos times de resposta rápida eles verbalizavam isso com muita frequência depois do treinamento a gente se sentiu muito mais seguro e os nossos procedimentos o que era que era nosso foi muito mais facilmente desenvolvido a gente conseguiu um resultado de excelência pode passar esse é um outro estudo muito interessante também falando do contexto do coronavírus para aqueles que desejarem é só pegar o QR code e como conclusão eles avaliaram a questão do potencial de infecção e treinamento em situ em duas situações em unidades de terapia intensiva e eles concluem que através da simulação em situ muitas deficiências elas foram identificadas nessa área que foi usada que receberia o paciente covid-19 e a partir dessa identificação eles conseguiram ações corretivas tomar ações corretivas antes da admissão do primeiro paciente e certamente isso gerou benefícios para todos os que estavam envolvidos pode passar e aí uma novidade esse artigo que foi uma coisa que a gente fez tentou fazer lá e a gente está ainda com alguns estudos sendo submetidos alguns artigos sendo submetidos mas para além da simulação em situ essa situação do covid-19 ela me fez refletir e propor isso para os nossos parceiros no hospital universitário que os procedimentos aquilo que a gente estava treinando como por exemplo a paramentação e a disparamentação ela tinha que ser feita da maneira perfeita assim como a Lucimar colocou não basta qualquer treinamento treinamento estava sendo feito aos montes a gente já tinha muito material vídeos explicativos então não era por falta de informação porque é que os profissionais estavam se contaminando com tanta frequência o que de errado a gente estava fazendo então nessa reflexão nós pensamos e propusemos o treinamento usando a prática deliberada em ciclos rápidos e em situ fazendo simulação em situ tá então a gente ainda está colhendo os frutos a gente ainda está analisando muito esses resultados mas é uma percepção não é um resultado com evidência o que eu vou falar aqui mas é possível e tem um benefício enorme porque a gente não pode ter erros nessas técnicas que nós treinamos lá tanto na paramentação e disparamentação quanto por exemplo na reanimação cardipulmonar quanto no manuseio emergencial da via aérea que são procedimentos que geram muito aerosol então a gente não pode ter falhas então não adianta também só simular em situ ver os erros latentes e pronto a gente tem que ter uma prática perfeita então a nossa indicação e o nosso estilo de treinamento neste contexto do hospital universitário foi usar PDCR em situ mas isso a gente não tem resultados ainda de pesquisa e a gente também não tem estudos falando sobre isso este estudo que está na tela ele fala do ciclo rápido em simulação em situ mas lendo o material eles não trabalham com prática deliberada em ciclos rápidos eles fazem treinamentos uma vez por semana com a mesma equipe então o ciclo rápido é o intervalo de treinamento mas aí a gente deixa para reflexão porque eu acho que a gente precisa a gente ainda está vivendo a pandemia a gente não sabe se teremos uma outra onda e o que a gente está propondo aqui é vamos open mind vamos abrir a nossa cabeça para experiências e possibilidades e vale a pena testar a prática deliberada em situ em simulação em situ pode passar por favor e sobre as pesquisas em andamento então para além das pesquisas que já foram apresentadas pelo Hudson e pela Lucimar usando a prática deliberada nós temos aqui algumas novidades que também pesquisas que em parceria com o professor Rafael Celestino que é o desenvolvimento de habilidades não técnicas usando o debriefing em situ então fazendo simulações a gente está testando alguns cenários simulados para o desenvolvimento melhora melhora da comunicação do handover e do handoff dentro da terapia intensiva e mais uma novidade que é usando também a participação do paciente no handover e no handoff e na simulação em situ então essas são algumas pesquisas que a gente está em andamento que logo logo a gente já vai ter resultados e uma grande novidade que foi já lançada pela Verônica que também é uma parceria que a gente está a desenvolver com a Tássia que está até aqui na sala eu vi ela aparecendo no chat a Marilane e a Verônica e com o TeconSai também envolvido que é o uso da telesimulação que veio como estratégia a gente precisa usar a telesimulação nesse ambiente nesse momento nesse contexto de pandemia onde a gente não pode usar os nossos centros de simulação mas a gente pode sim desenvolver habilidades principalmente as não técnicas em ambiente virtual fazendo cenários simulados online e conduzindo de forma muito tranquila o debrief a gente só precisa ganhar expertise do online porque o desenvolvimento do cenário o uso do roleplaying e de outras estratégias para o desenvolvimento dessas habilidades não técnicas certamente os professores com experiência conseguiriam fazer isso online de forma muito tranquila então eu vou finalizar a apresentação pode passar por favor deixando as referências para aqueles que desejarem ter acesso ao material todos tinham QR code então podem acessar esse material e agradecer novamente a oportunidade e a parceria de todos que estão aqui nessa mesa muito obrigada muito obrigada professora Juliana pela sua brilhante apresentação pela troca de experiências por experiências exitosas que tivemos na parceria que construímos sobretudo durante a pandemia então dizer que agora representando um pouco da coordenação de educação permanente do Hospital Aniversário Clementino Fraga Filho dizer que a gente conseguiu desenvolver e aplicar a simulação como uma estratégia para o treinamento das nossas equipes sobretudo no cenário Covid que foi um cenário novo um cenário desafiador para todos nós todos que estavam tanto na linha de frente na assistência direta ao paciente quanto para quem estava ali planejando estruturando os treinamentos trabalhando com medo do profissional então dizer que compartilhar essa experiência de desenvolvimento da simulação em situ da prática deliberada em ciclo rápidos no Hospital Universitário foi realmente uma experiência exitosa entre a Escola de Enfermagem Ana Nery e o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho envolver a equipe multidisciplinar sempre desafiador você trazer outras categorias profissionais para trabalhar aquele mesmo cenário e porque não transdisciplinar então o feedback em que as pessoas reportavam após os treinamentos aconteceram situações de a gente treinar no dia o cenário simulado e te ter a ocorrência no paciente então isso facilitou e impactou muito certamente na segurança dos pacientes e na segurança dos profissionais que ali estavam né mas a gente tem aqui uma pergunta é da professora Juliana bom a Romanda ela pergunta é como foi a experiência com a equipe após a identificação de dificuldades no manuseio dos equipamentos desencadeou outros tipos de treinamento sim a gente fez então um momento inicial e e aí tivemos essas essas análises essas avaliações dos riscos latentes então todas as dificuldades que foram apresentadas nós buscamos responder imediatamente ou mudando assim finalizou a gente viu por exemplo que eles não sabiam manipular ou ligar o ventilador mecânico então a gente terminava o treinamento e imediatamente sanava a dúvida que às vezes era individual ou que às vezes precisava gerar um é um outro treinamento ou um outro recurso um exemplo eles não sabiam programar quais eram a porque dentro do hospital universitário a gente num primeiro momento não tinha fisioterapia 24 horas então quem tinha que muitas vezes programar o ventilador mecânico ou era o médico ou era o enfermeiro que estava ali de plantão então eles precisavam manipular o ventilador fazendo a setagem e muitas vezes eles não sabiam fazer isso então isso gerou por exemplo a construção de um flip chart que a gente deixou plastificado e próximo do ventilador distribuído nos setores com a setagem básica inicial para ligar o ventilador mecânico nós fizemos inúmeras fotos do passo a passo e divulgamos nos grupos de forma interna né então fizemos infográficos da parada cardiorrespiratória entre outras coisas então a partir da identificação assim todo o problema ele precisa ter uma resposta então que poderia ser diversa ou era uma resposta individual a gente via que às vezes era uma pessoa em específico que tinha dificuldade então passava aquele treinamento com todo mundo a gente puxava a pessoa e falava olha vem cá vamos fazer de novo né deixa eu te mostrar como é que funciona isso e em outros momentos era uma coisa sistêmica de fato então por exemplo a coisa do ramal da anestesia nós fizemos vários cartazes deixamos do lado do telefone o ramal quais são as perguntas que eles deveriam responder quais as informações que eles já precisavam ter antes de ligar foram essas as estratégias que a gente foi utilizando é obrigada pela resposta o professor Marcos pergunta se nós podemos afirmar que a simulação preenche a tradicional área da técnica e tecnologias na enfermagem fundamental boa pergunta é uma reflexão Marcos não sei se se eu posso afirmar mas são várias coisas são várias nuances que a gente precisa considerar para responder isso eu acredito que sim a simulação ela é uma uma estratégia que ela abarca técnicas tecnologias ela ela entra muito na área do aprendizado no desenvolvimento da metacognição do raciocínio clínico no raciocínio diagnóstico ela trabalha em todos os níveis de avaliação de identificação de tomada de decisão ela é uma ferramenta que dá subsídio para o desenvolvimento dessa área de tecnologia e de técnica dentro da enfermagem fundamental mas eu acho que é algo que a gente precisa refletir eu sou vibradora então pode ser que eu tenha uma resposta enviesada mas eu acredito muito no potencial da simulação para o desenvolvimento da enfermagem fundamental dentro dessa área de técnica e tecnologia Obrigada professora Juliana e só mais uma última pergunta as demais a gente se compromete em responder né posteriormente o professor Maurício Peixoto pergunta se há algum protocolo prévio para estabelecer o contrato de simulação onde as normas e regras são previamente estabelecidas Bem, acho que a Verônica também pode me ajudar a responder isso de acordo com o centro de simulação de Coimbra mas não eu não conheço um protocolo que seja com base em evidência científica sobre esse contrato feito na simulação mas todas as literaturas falam sobre a importância de se garantir essas normas e regras é o contrato de ficção é a segurança psicológica que tudo é passado nesse briefing que é uma das etapas da simulação de fazer um cenário simulado então ainda que eu não conheço um protocolo que essas normas e regras elas têm que ser estabelecidas e a maneira como deve ser mas todas as literaturas recomendam algumas etapas no momento do briefing onde a gente vai falar o que pode o que não pode como ele deve agir a segurança psicológica garantida então pelo menos na UFRJ a gente não tem um protocolo fechado e eu desconheço algo da literatura para isso mas a Verônica acho que pode complementar com a experiência de Coimbra É isso Ju na verdade não há protocolos que eu conheça também efetivos toda a literatura nos indica isso mesmo nós estamos agora a trabalhar também numa revisão de literaturas se isso pode dizer porque tem feito muitas revisões de literaturas no âmbito do debriefing nomeadamente já duas feitas este ano e todas reportam uma série de recomendações mas de facto um protocolo escrito na verdade não existe nós em Coimbra não há um protocolo efetivo também mas em todas as situações sejam elas de cursos de profissionais sejam elas com estudantes seja o que for neste briefing inicial fazemos sempre no fundo um protocolo que nós dignamos muito por um pacto em que as pessoas têm que saber efetivamente o lugar delas no centro de simulação têm que respeitar o outro têm que saber e é muito pedido isto que o que se passa dentro do centro de simulação não é para passar para fora até mesmo para que as pessoas se sintam à vontade para errar para perguntar porque se não fazemos este pacto e não comprometemos as pessoas até mesmo as questões de fotos neste momento com a questão das novas regras de proteção de dados é preciso e nós fazemos neste momento já por escrito um consentimento pelo facto de fotos ou gravações porque as regras de proteção de dados estão mais apertadas para nós sobretudo em Portugal mas é feito este pacto para que as pessoas se sintam à vontade e que se responsabilizem de maneira a que quando saem do local não vão para fora fazer comentários de que o colega já devia saber aquilo nunca devia ter errado a fazer aquilo que a equipa já devia trabalhar melhor ou não devia trabalhar melhor porque tudo serve de aprendizagem e às vezes é com os erros que nós de facto aprendemos e portanto isto é muito bem esclarecido e é feito uma negociação um pacto com os participantes sejam estudantes ou profissionais neste sentido e quem não concordar até hoje felizmente só não concordaram no tirar fotografias e tivemos o cuidado de não colocar essas pessoas nas fotografias todos concordaram com o pacto mas temos salvaguardado que quem não concordar com o pacto portanto temos que arranjar estratégias porque a pessoa não pode deixar de fazer simulação por esse motivo mas se calhar temos que ter uma conversa e tentar perceber qual o motivo e o porquê de que a pessoa não concorda com o pacto embora ainda não tivéssemos tido nenhuma situação mas de facto protocolos escritos efetivamente há recomendações de ambiente de o facto de mostrarmos os materiais para todas as pessoas todos os participantes antes de o utilizarem porque como disse a Juliana e muito bem em contexto in situ eles estão com os materiais deles mas no nosso contexto de simulação para nós é um ambiente mais controlado porque sabemos onde estão todos os materiais mas para quem chega lá de novo não é o serviço deles portanto temos que lhes mostrar o que temos onde temos e para que servem todos os materiais e às vezes há esta desculpa que a Juliana dizia no meu serviço nós não usamos este material e eu não fiz porque não sabia usar o material enfim nós temos que negociar muito bem estas questões agora efetivamente protocolo escrito efetivo não conheço também mas aí está um bom trabalho para nós desenvolvermos com certeza a gente sempre tem muito ainda a desenvolver na simulação e aprender cada vez mais com essas experiências bom eu queria lembrar alguns spoilers que a gente tem no canal do TeconSai teremos alguns vídeos mais curtos institucionais e a gente volta com mais uma etapa de mesas redondas no segundo semestre eu gostaria de reafirmar relembrar que esse evento é um evento que está em coorganização com a Universidade Escola Superior de Enfermagem de Coimbra então mais uma vez eu gostaria de agradecer ao professor Paulo Apostos por garantir junto à unidade de investigação a realização desse evento agradecer também a liderança do grupo de pesquisa do TeconSai na pessoa do professor doutor Marcos Brandal e a doutora Cláudia Angélica Mercês por nos proporcionar uma tarde com experiências tão valiosas apresentações tão enriquecedoras que certamente trouxeram aqui para a gente possibilidades avanços e demonstrou com muita efetividade as potencialidades das diversas estratégias das diversas práticas simuladas nos diferentes cenários eu gostaria de agradecer muito a todos os participantes pelo compartilhamento de conhecimento pela oportunidade de discutir esses aspectos tão relevantes sobre as estratégias metodológicas o impacto da simulação na academia com os pacientes na educação permanente em saúde então muito obrigada enfermeiro Woodson enfermeira Lucimar a professora doutora Verônica professora doutora Juliana vocês estão de parabéns por nos presentearmos com essa mesa redonda eu também sou enviesada para falar porque também pude experimentar um pouco da simulação tanto aqui no Brasil em parceria com a professora Juliana quanto na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra com o professor ainda José Carlos de Martins Verônica e equipe professora Isabel então é sempre muito bom essa interface a gente estreitar as nossas experiências e dizer que esses desafios e as potencialidades a gente vai estar comentando um pouco melhor vai estar explorando um pouco melhor em outras mesas redondas falamos sobre alguns avanços da telesimulação que certamente está tendo impacto em função na pandemia antes um pouco mais embrionária mas agora a gente já começa a ter uma amplitude maior de discussão desses cenários então muito obrigada a todos vocês e eu passo a palavra para cada um de vocês para que vocês possam se despedir Hudson por favor Obrigado só tenho a agradecer ao grupo a você pela brilhante moderação dessa mesa e dizer que é uma grande honra estar aqui junto de pessoas ilustres para a simulação professora Juliana professora Verônica Ingrid também Lucimar então só agradecimento mesmo muito obrigado enfermeira Lucimar por favor também aproveitar para agradecer a oportunidade acho que foi uma tarde de muito aprendizado a professora Juliana que é uma entusiasta nos coloca assim para pesquisar sobre a PDCR que a gente pôde demonstrar um pouquinho a professora Verônica a você Ingrid ao grupo Teconsai e a todos que participaram muito obrigada pela oportunidade eu me sinto muito honrada em ter participado dessa mesa redonda eu penso que a internet da Ingrid deve ter parado e deduzo que ela me iria passar a palavra a mim por isso eu avanço da Verônica eu quero agradecer de coração muito obrigada pelo convite muito obrigada ao grupo muito obrigada Juliana adorei estar nesta mesa obrigado professor Marcos também gostei imenso de estar nesta mesa rever novamente a Ingrid que já não a tinha voltado a ver efetivamente tínhamos trocado meios mas a ver efetivamente não tínhamos ainda revisto obrigado por esta coorganização que seja o início de muitas outras e que o início de muitos mais trabalhos porque juntos trabalhamos muito mais e vamos muito mais além do que sozinhos muito obrigada por todo coração senti-me em casa completamente professora Juliana também agradeço a participação e essa tarde tão prazerosa a gente sempre comentou que a gente queria que fosse tranquilo agradável como uma conversa boa de pessoas que gostam de um tema e eu acredito que a gente conseguiu fazer isso e eu não posso deixar de pedir que aqueles que desejarem que fiquem à vontade pra curtir o nosso canal no YouTube e pra acompanhar as nossas redes sociais a gente divulga quase que diariamente alguma alguma discussão recentemente o Hudson publicou um editorial sobre prática deliberada a gente fala sobre os artigos que estão sendo publicados então é uma maneira de vocês se aproximarem do grupo de pesquisa e da gente conseguir desenvolver discussões mais ampliadas de estabelecer parcerias que eu acho que esse é o grande objetivo do desenvolvimento da ciência da enfermagem e que seja uma ciência aberta que promova crescimento pra todos temos muitas pessoas leigas assistindo eu fiquei bem impressionada com a participação eu acho que é isso a gente precisa conversar abertamente e divulgar todo o trabalho que a gente tem feito em prol do desenvolvimento da ciência da enfermagem mas também para aqueles que são alvo do nosso cuidado então mais uma vez obrigada e estamos à disposição obrigada a todas e todas então mais uma vez agradecer a comissão organizadora do evento que nos proporcionou todo esse suporte via online via plataforma que é desafiador como sempre de alguma forma a gente usar tecnologia sempre é desafiador no nosso cenário então agradecer a escola superior de enfermagem de Coimbra agradecer ao programa de pós-graduação da escola de enfermagem na NER e agradecer ao grupo de pesquisa tecnologias e concepções da TeconSai e pedir para o pessoal não esquecer de curtir e se inscrever no nosso canal do TeconSai tá gente muito obrigada e muito brevemente eu espero que a gente se reencontre com mais discussões fiquem atentos às nossas próximas mesas redondas que vão acontecer nos próximos semestres tá a gente vai estar divulgando as datas né então fiquem atentos para que vocês possam acompanhar muito obrigada uma boa tarde a todos boa tarde tchau 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 tchau